Terceiro dia de Intersolar, nós estamos aqui hoje com a SecPower. SecPower representada aqui pela CEO, Gabriela. Prazer, tudo bem? Prazer, é todo mesmo. Bom, muito legal quando a gente vem aqui e vê um stand lotado, uma empresa nacional, enche a gente de orgulho, né? Fabricação de baterias de alto nível, pra gente não deve nada pro mercado, a gente é super competitivo. Tô falando com brasileiro, mas eu quero ver agora a CEO falando aqui. O que a gente vai encontrar aqui, Gabi? Quando a gente olha pro cenário de transformação energética, você tem uma responsabilidade muito grande, a gente já falou isso em algumas vezes, em algumas ocasiões, mas o que a gente vai encontrar aqui hoje, já disponível pro mercado, a pronta entrega? Perfeito. O mercado de armazenamento de energia, ele vai crescer muito, justamente porque a bateria, ela é a grande chave da transição energética. Então, a matriz energética do Brasil já se diversificou muito, né? Temos uma matriz considerada limpa, e agora pra gente continuar essa ampliação, a bateria é essencial justamente pra fazer esse casamento entre a geração e a demanda, né? E nós aqui temos produtos e queremos ajudar o mercado a se desenvolver, seja ele residencial, comercial ou industrial. Quando a gente vai pra aplicação residencial, a gente tem dois tipos de produtos. Tem um produto que ele tem uma pegada mais industrial, então, talvez o custo-benefício dele seja um pouquinho melhor, mas a gente tem também produtos com design muito diferenciado. Então, tem aquele consumidor que ele quer um produto que seja extremamente seguro, de muita qualidade, mas que tenha um design bonito, pra que ele possa colocar na sala dele, mostrar e tal. Então, a gente tem o viés da segurança e também da estética, né? Isso é muito importante. E eu vi aqui também que você pode ou empilhar em formato rack, ou também prender na parede o mesmo equipamento. Perfeito, isso é muito legal, porque o mesmo equipamento, ele é versátil, né? Então, o cliente, ele pode ou mudar, né? Conforme a vontade dele, então, ele fica bem flexível nesse sentido, é muito bacana. E quando a gente vai pra aplicação comercial e industrial, a gente tem diversos produtos, seja de baixa tensão, né? Ou de alta tensão, pra todo tipo de aplicação de necessidade. Então, o nosso produto, por exemplo, ele é apto a fazer o peak shaving, que nada mais é do que o deslocamento de demanda da carga, ou o low shifting, que é essa arbitragem de tarifa. Então, a gente tem produtos que já englobam o software pra fazer esse tipo de aplicação, o que traz uma viabilidade financeira pro cliente, né? Então, quando a bateria é colocada junto à carga nessas aplicações, a viabilidade, ela já é uma realidade, e ele ganha de brinde o backup de energia, né? Então, acaba que mudou, porque as pessoas sempre, quando pensam em bateria, pensam em backup. É, ah, é muito caro eu pensar só em backup para ter a minha bateria. Não, não é esse pensamento. Você vai ganhar dinheiro com o armazenamento, e o backup é o seu brinde. Exatamente. Mudou, né? O cenário mudou. O backup agora, ele é uma segunda aplicação, um brinde. Então, a gente está muito feliz em ver esse mercado evoluindo dessa forma. A gente entende que a bateria junto à carga vai explodir nos próximos meses e anos, né? Vai ser uma realidade para todo mundo, e que em pouco tempo também vai democratizar o uso da bateria nas residências. Legal. Gabi, quando a gente olha, a gente tivemos a oportunidade de estar junto no Missão Texas, e ver N aplicações quando é armazenamento. Se a gente olhar para o mercado europeu, eu não tenho certo esse número, mas parece que 80% hoje é 100% híbrido. As pessoas não querem mais comprar sistemas, não é que querem, mas assim, o sistema não comporta mais um sistema tradicional on-grid. E você olhando para cá, você tem um time que pesquisou muito, desenvolveu produtos, e agora tem tudo pronto para ser fabricado aqui localmente. A sua vantagem competitiva, na minha opinião, é muito grande, porque a bateria fabricada localmente encurta muito a questão do frete, do custo. Como que tem sido mapeado isso para vocês? Perfeito. Quando você fala do mercado europeu, isso é uma realidade de fato, né? Eles têm uma questão geopolítica muito importante, que é o gás da Rússia, né? Eles não podem depender do gás de outro país, então os consumidores, eles têm essa necessidade de ser independentes energeticamente. O único jeito de você ser independente energeticamente é tendo uma bateria. Então eu posso dizer com toda a segurança que o futuro do inversor é híbrido, né? Então ele tem, a tecnologia melhorou muito, o custo-benefício melhorou muito. Segurança. A segurança melhorou muito, então assim, quando eu olho para o futuro, é só inversor híbrido, tá? E daqui a pouco a pessoa pode ter o inversor híbrido e falar assim, Ah, legal, eu preciso já de partida comprar minha bateria? De partida eu já preciso dimensionar? Não, você pode fazer por etapas. Por etapas, você pode colocar um inversor híbrido e quando quiser agregar as baterias. Não precisa fazer de uma vez só, não tem problema nenhum. Interessante que aqui atrás a gente esteve presente no jantar de lançamento, que aconteceu segunda-feira agora, né? De um software de dimensionamento, que é o Bi. A história é muito interessante, por que Bi, né? A gente ficou sabendo disso lá no evento, que a abelha é o ser que mais se organiza em termos de armazenar na natureza. Exato. Armazenamento no mel. Exato. E você usou isso muito bem, muito bem escolhido o nome e o logo da empresa, do aplicativo. Agora, por que eu estou falando isso? Isso aqui é fantástico quando a gente olha para apoiar o integrador a dimensionar, correto? Exato. Nós viajamos o Brasil todo para levar conhecimento, né? Para poder expandir o mercado de armazenamento. E a maior dor que a gente sentiu desse mercado é que as pessoas não têm conhecimento suficiente para dimensionar. Elas acham que é muito complexo, que é muito difícil. Então, a ideia surgiu daí. Vamos fazer uma ferramenta para ajudar as pessoas a dimensionar, descomplicar. Então, a gente ficou um ano trabalhando para colocar todas as premissas, toda a inteligência. E o resultado foi uma ferramenta extremamente simples. Hoje, qualquer integrador dimensiona um sistema com baterias em 30 segundos. É muito simples, é muito fácil. E eu posso dizer que é a ferramenta mais completa do mercado. Por quê? Ela faz backup, load shifting, peak shaving e inversão de fluxo. Então, numa ferramenta só, você consegue todas essas aplicações. Muito simples. Ou seja, em poucos minutos eu mostro para o meu cliente. Olha as vantagens que você tem hoje com e olha as vantagens sem bateria. Exato. Olha como é o seu mundo, o ecossistema hoje com diesel, que você polui o planeta e olha agora com o armazenamento. Exatamente. É isso, Gabi? É exatamente isso. O sistema está pronto, funcionando. Podemos encontrar para comprar. Já tem um ecossistema hoje disponível. Sim, você encontra gratuitamente no nosso site. Então, é só entrar, acessar, colocar as informações e o resultado já vai para o seu e-mail. E aí você pode encontrar o produto nos nossos distribuidores parceiros. Maravilha, sucesso, parabéns pela expansão aí da empresa. A gente vai conferir a fábrica também lá. Por favor. Passando essa intersolar. Vamos marcar um dia para a gente ir lá fazer uma visita à fábrica. Perfeito. Estão mais que convidados, vai ser um prazer. Muito obrigado. Então, fique de olho no Energy Channel, abaixe nosso aplicativo na Apple Store, na Google Play. E vem com a gente. Quer saber mais sobre SecPower? Vem lá no nosso canal que vai ter informações riquíssimas sobre a SecPower para você. Obrigado.